E o Aracaju será sede do nono fórum dos executivos financeiros para as instituições de ensino privadas do Brasil. Para falar sobre esse assunto, que vai reunir inclusive executivos financeiros de todo o país e que irá repercutir a situação do FIES e das instituições de ensino neste momento que vive o país, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Financiais, o Irã Santos. Professor Irã Santos, prazer em conhecê-lo. Boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, seja bem-vindo. O que é que a gente pode esperar desse encontro aqui no estado de Sergipe? O encontro de executivos, que é pela nona vez realizado, ele envolve pessoas de 19 estados nessa edição. Vamos ter mais de 150 pessoas participando para discutir questões de infraestrutura e de inovação acadêmica com o objetivo de poder dar sustentabilidade às instituições. A gente viu todo o drama que o FIES representa, representou e continuará representando para os estudantes durante esse período de incerteza até a aprovação da PL 8 de 2016. A aprovação da PL traz um alívio temporário para o FIES, mas é uma situação extremamente complicada. O senhor fala dessa PL porque ontem o governo federal aprovou cerca de pouco mais de 700 milhões para o FIES, para esse programa tão importante que acaba abraçando milhares de estudantes no Brasil inteiro e as próprias instituições. Correto, isso mesmo. Ele aprovou essa PL ontem. Ela destrava uma série de coisas que estavam paradas no Banco, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil e vão permitir que o segundo semestre volte a ficar regular. Que as instituições todas do Brasil até o momento não tinham visto nenhum recebimento do FIES no segundo semestre de 2016. Por outro lado, professor, um encontro como esse acaba aqui trazendo à tona uma reflexão importante de que as instituições educacionais não podem apenas viver do FIES, nessa dependência do governo federal. Então, por isso que é importante essa nova gestão acadêmica, criar mecanismos para a sobrevivência. É isso? Isso, exatamente. Você abordou bem. A instituição que ficar apenas observando o governo, ela vai ter sérios problemas. O exemplo teve agora. Então, acho que buscar caminhos alternativos que nos levem à sustentabilidade pela inovação acadêmica, pela inovação em infraestrutura, pode amenizar, sim, essa dependência. E um caminho para a solução disso passa por onde, professor? Educação... Olha, vou repetir uma coisa que todo mundo sabe. Educação é básico para esse desenvolvimento. Sem dúvida. Enquanto a gente não tiver um plano de governo, não é? Não um plano de partido, mas um plano de governo para a educação, nós vamos estar sempre sofrendo esse tipo de sazonalidade. Só números para a gente ter uma dimensão da educação no Brasil. Pois não. O ensino superior, segundo o último censo do INEP, em 2015, nós temos 8 milhões de alunos no ensino superior. 2 milhões colocados em universidades ou federais, universidades públicas. Sim. 6 milhões em universidades particulares. Correto. Desses 6 milhões, 2 milhões são dependentes do FIES. É um número expressivo. Elevado e de pessoas que ficaram numa incerteza jurídica muito grande. Como é que você vai concentrar em estudar, se você está preocupado, se você está ou não regularmente matriculado. Verdade. E aí... Esses 700 novos milhões, isso, pelo menos nesse momento, resolve um pouco a situação? Ele destrava esse impasse e vai permitir a retomada das coisas, esperamos até dezembro a normalidade. Bom, então o evento acontece aqui em Sergipe, a partir de quantos, só para a gente ratificar? A partir de 20, agora, amanhã nós começamos esse evento. São dois dias de intenso trabalho, nós vamos ter o evento das 8 às 18 e a gente espera tirar do final algum resultado para poder melhorar isso tudo. Sem dúvida, vamos acompanhar tudo isso de perto. Satisfação conhecendo, viu? Seja sempre muito bem-vindo ao Balanço Geral Sergipe. Obrigado. Satisfação.